Olá, bem-vindos a mais um novo vídeo do meu canal, Márcio Francisco 123, e nesse vídeo eu quero falar sobre o método Glóssica. Para quem não conhece Glóssica, é o site que oferece cursos em mais de 50 idiomas, e o que me chamou a atenção é a qualidade do material, a qualidade das frases, a qualidade do conteúdo. E quem não deseja ter um bom nível de conversação nos idiomas, bem, encontrei recentemente um método para avançar, alavancar o aprendizado, o aplicativo se chama Glóssica. O Glóssica oferece um curso de conversação baseado em repetição de frase, e o mais interessante é que tem mais de 50 idiomas, foi o que eu pude contar, 50 idiomas. E fiquei maravilhado também com a quantidade de dialetos, né, eu não tinha dialetos que eu não conhecia, como Raca, sei lá, Curdo, Sorane, entre outros, assim, tinha dialetos que eu não conhecia. Eu fiquei muito maravilhado com a quantidade de idiomas. Antes de começar o estudo do idioma escolhido, no caso, né, você vai escolher, você tem a possibilidade de fazer o teste, né, o teste de nivelamento antes de começar. E aí você pode ver qual o seu nível e começar de acordo com o seu nível. Eu escolhi o árabe, o primeiro idioma que eu vou aprender, eu vou testar os 50 idiomas, mas o primeiro que eu escolhi foi o árabe do Egito e o árabe padrão, pra ver como é que é aí as sentenças. Eu observo a pronúncia. Eu observo a pronúncia. São gravado por nativos, né, toda a gravação do curso é feita por nativos. E você consegue aprender de uma forma mais intuitiva, por repetição. Então, você repete a frase várias vezes. E acompanha também com a tradução em português. De todos esses 50 idiomas, você pode escolher e começar, começar no nível, se você já tiver algum conhecimento, ou começar do básico, tá? Ele está melhor agora. Eles vão se casar em seis meses. Glossica, pra quem não conhece, é um método por repetição. Então, você, quando você entra dentro do aplicativo, quando você entra dentro do site, né, Glossica.com, você faz lá o seu cadastro, começa a fazer um teste de nivelamento. Primeiramente, você vai escolher o idioma que você quer. Então, dentre os 50 idiomas, você escolhe o que você quer aprender, faz o teste de nivelamento e começa aí no nível que você está. Se você quiser começar no nível básico, é só escolher lá a opçãozinha começar no nível básico e ir se bora aí, começar a estudar. Vale muito a pena. Eu testei, né, recebi o acesso durante um tempo e vou ficar testando todos os idiomas. Primeiro, pra fazer esse vídeo, eu comecei a testar o idioma árabe do Egito e árabe padrão e árabe do Marrocos. Mas também eu estava observando que tem algumas particularidades do chinês. Então, tem chinês falado em Hong Kong, chinês falado em Beijing, chinês falado em Haka, em outras comunidades. E todo esse tipo de dialeto, todas as particularidades de idiomas, de minoritários, etc., você consegue achar na plataforma do Glossica. O mais interessante também é que no site você encontra um blog. Nesse blog tem muita coisa relacionada a idiomas, tá? Eu acredito que é tudo escrito em inglês. Mas tem muita dica e muito material pra download, então você pode baixar também. Se quiser, eles explicam passo a passo como estudar, como seguir o método do Glossica. Além disso, tem alguns e-books que você pode baixar, alguns e-books de conversação, alguns livros e informações. O blog, o site é bem interativo, é bem dinâmico também. Mas o que me chama mais atenção é a quantidade de idiomas e o recurso, o material que você pode aprender, tá? Tem estoniano, inglês, hindi, hebraico, indonésio, lituano, eslovaco, esloveno, sueco. Nossa, é muito idioma. É só digitar glossica.com e entrar. Não tem dificuldade nenhuma, é muito fácil. Glossica.com E é isso. Então, eu espero que você tenha gostado do vídeo, tenha gostado do método. Visite glossica.com, acesse, faça seu cadastro, escolha o idioma e comece a estudar. Deixa o seu comentário aqui se você gostou do aplicativo, se você gostou do método Glossica. We built Glossica to solve one problem, assist language learners to speak a foreign language fluently. In this demo video, we'd like to show you why Glossica is able to help you turn what you've learned into long-term memory, and how review works. You might already know the forgetting curve, a theory from the 19th century. It's all about reviewing stuff when you are about to forget it. Instead of reminding you when you've forgotten something you've learned, Glossica predicts a point in time just before you forget, in order to strengthen that memory. In our mastery approach, you'll get plenty of practice up front. When you're learning something, we give you a lot of practice, including typing, listening, and speaking, to stimulate your brain. You'll be able to learn much faster and forget less by doing so. We then evaluate your performance and calculate several factors to predict your memory strength objectively. When your memory strength for some items decreases, they'll show up for review. Review constantly and you'll be able to learn effectively, and turn what you've learned into long-term memory. Keep going for a few weeks and you'll realize that acquiring a new language is really simple and straightforward. How do you know it's time to review? When a red dot appears on the review button, it's time to review. We recommend doing your review first before learning new sentences. Just like when learning new sentences, there are full practice and listening-only modes that you can toggle between. We highly recommend that you go for the full practice mode with the recording function turned on. Glossica takes care of sorting complex sentence structures and vocabulary. All you need to do is focus on your daily Glossica training and enjoy your achievements.